20 de março. Comentários de Ellen G. White, da lição da Escola Sabatina dos Adultos. Com o tema geral, o Espírito Santo e a espiritualidade. Segunda, com o tema, a necessidade de justiça. A veste branca de inocência foi usada por nossos primeiros pais, quando foram postos por Deus no Santo Éden. Viviam eles em perfeita conformidade com a vontade de Deus. Luz, bela e suave, a luz de Deus envolvia o santo par. Esse vestido de luz era um símbolo de suas vestes espirituais de celeste inocência. Se permanecessem leais a Deus, continuariam sempre a envolvê-los. Ao entrar o pecado, porém, cortaram sua ligação com Deus, e desapareceu a luz que os cobria. Luz e envergonhados procuraram suprir os vestidos celestiais, cozendo folhas de figueira para uma cobertura. Isto fizeram os transgressores da lei de Deus, desde o dia em que Adão e Eva desobedeceram. Cozeram folhas de figueira para cobrir a nudez causada pela transgressão. Cobriram-se com vestidos de sua própria feitura. Por suas próprias obras, procuraram encobrir os pecados e tornar-se aceitáveis a Deus. Isto jamais pode ser feito. Porém, o homem nada pode idealizar para suprir as perdidas vestes de inocência. Nenhuma vestimenta de folhas de figueira, nenhum traje mundano, pode ser usado por quem se assentar com Cristo e os anjos na ceia das Budas do Cordeiro. Somente as vestes que Cristo proveu podem habilitar-nos a aparecer na presença de Deus. Estas vestes, de sua própria justiça, Cristo dará a todos os que se arrependerem e crerem. Este vestido fiado nos teares do céu não tem um fio de origem humana em sua humanidade. Cristo formou carácter perfeito e oferece-nos esse caráter. Todas as nossas justiças são como o trapo da imundice. Isaías 64, 6 Tudo o que podemos fazer de nós mesmos está contaminado pelo pecado. Mas o Filho de Deus se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. 1 João 3, 5 Parábolas de Jesus, p. 310 e 311 Ao nos sujeitarmos a Cristo, vivemos sua vida. Isso é o que significa estar trajado com as vestes de justiça. Quando então o Senhor nos contemplar, verá não o vestido de folhas de figueira, não a nudez e deformidade do pecado, mas suas próprias vestes de justiça, que são a obediência perfeita à lei de Jeová. A toda pessoa, Deus fez o oferecimento que ajudará a fortalecer cada nervo e músculo espiritual para o tempo da prova que sobrevirá a todos. Estou encarregada de transmitir a mensagem. Revistam-se de toda armadura da justiça de Cristo e, havendo feito tudo quanto estava ao seu alcance fazer, tenham a garantia da vitória. A toda pessoa é concedida a grata oportunidade de afirmar-se sobre a rocha dos séculos. Minha consagração hoje, Meditação Matinal, 1989, p. 311 Muitos se enganam acerca do estado de seu coração. Não entendem que o coração natural é enganoso, mais que todas as coisas, e perverso. Envolve-se em sua própria justiça e satisfaz-se com alcançar sua própria norma humana de caráter. Mas, confatualmente, fracassam quando não alcançam a norma divina e, por si mesmos, não podem satisfazer as reivindicações de Deus. Mensagens Escolhidas, volume 1, p. 320 E, por si mesmos, não podem satisfazer as reivindicações de Deus.